Meu nome é Cameron Herring, eu Assas, uma mãe e uma filha, numa disputa de corrida ilegal. Eu assumo meu crime e acho justo eu pagar pelos meus atos. Sendo assim, eu como juiz, o declaro culpado. E a pena que você terá que cumprir é de 24 anos de prisão. Ai, que garoto lindo, gente. Vou postar no TikTok pra passar um paninho pra ele. Porque ele não merece ser preso, porque é muito lindo. Eu amo ele. Pois é, se vocês não entenderam errado, desculpa esse teatrinho mal feito, eu não sei fazer múltiplas vozes. Só que é, tão passando paninho pra um Assas, que foi declarado culpado. E o motivo que tão passando esse pano, não é só porque ele é bonito. Só que senta aí ou deita em algum lugar confortável, que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Opa, meus queridos, tio Sanara, é tudo tranquilo com vocês? Caraca, até que faz um tempinho que eu não uso essa intro, que saudade. Antes do vídeo começar, eu só quero falar que eu não vou usar a câmera nesse vídeo, porque, sei lá, eu tô me sentindo feio. E também, porque eu queria dar os créditos do vídeo pro Faye. Ele fez um vídeo muito bom sobre e me recomendou no PV. Então, se você quiser ver a visão dele, vê ele explicando o caso, tá tudo aí na descrição. Dito isso, vamos lá. Vocês que me acompanham provavelmente se lembram do vídeo que eu falei sobre a Sky. Uma garota linda que posta uns vídeos lá no TikTok se divertindo com seus cosplays. Porém, por culpa de pessoas podres, ela acaba tendo que se deparar com comentários racistas. E caso não tenha visto esse vídeo, tá passando aí nos cards no canto superior direito. Nesse meu vídeo, eu falo um pouco sobre os usuários bostinhas que estão na plataforma. E como tá ficando doentio cada vez mais o próprio público. E que talvez em si o problema nem seja o TikTok, mas sim os usuários que estão no aplicativo. E é por esse motivo que eu tô aqui. Pra mostrar pra vocês mais um caso onde eu vejo os usuários com algum tipo de problema. Eu não sei, só que vamos lá. Cameron Herring, um cara que atualmente tem 21 anos e que em 23 de maio de 2018 tava disputando uma corrida ilegal com um amigo. Nesse mesmo momento do racho ilegal, uma mãe e uma filha estavam atravessando uma rua. E é, Herring acabou atingindo a mãe e a filha, se resultando em uma tragédia mortal pras duas. Depois disso, Cameron foi preso. Na época, ele tinha 18 anos. E na época, o pai dele pagou cerca de 5 mil dólares pra liberar ele. Porém, lá nos Estados Unidos, quando tu comete um crime e completa 21 anos, as pessoas vão pra um júri. E são julgados pelos seus crimes. E é, Herring foi julgado. E a pena que o juiz deu pra ele foi de 24 anos de prisão. Pelo fato óbvio de tá disputando uma corrida ilegal e, obviamente, de tirar a vida de duas pessoas. E tudo bem, casa encerrado. Ele tem que pagar pelos crimes que cometeu e vida que segue. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Esse caso caiu na internet, no TikTok, pra ser mais específico. E adivinha? Muitos, mas muitos perfis começaram a postar vídeos, edits, homenagens ao Herring. Literalmente idolatrando o cara e dando fama, falando que ele era bonito, demais pra merecer isso, pra merecer a pena que ele tinha tomado. Sério, tem comentários de pessoas dizendo que estavam apaixonadas por um assassino. E que nada mudaria o amor que as garotas tinham por ele. Literalmente romantizando um assassino. O que, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Num passado, um outro cara se chamado Davon Erickson. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele acabou ferindo 11 alunos e atirando a vida de um. Daí ele foi preso e condenado a prisão perpétua, aparentemente. E adivinha? De novo, ele também foi romantizado no TikTok. Pelo mesmo fato das pessoas falarem que Oh my god, ele é bonito, eu tô apaixonada. Ele não merece passar por isso porque é bonito. Só que o caso do Herring, ele vai muito além. Ele ficou famoso no TikTok. As pessoas começaram a idolatrar ele. E criaram uma hashtag no Twitter chamada Justice for Herring. Por justiça ao Herring por ele ter sido preso. Cês não entenderam errado. Tão cobrando justiça pra justiça? Porque não acham justo o Herring que tirou a vida de duas pessoas ser preso só porque ele é bonito. E às vezes eu fico me perguntando Mano, até onde isso daqui vai? Tá cada vez ficando pior. E me assusta de verdade pensar no que pode piorar. Porque, sério, romantizar quem tira a vida de outras pessoas além de ser obviamente errado pode se gerar em uma sequência de coisas piores na minha visão. Porque vamos supor que existe psicopatas querendo cometer crimes, tirar a vida de outras pessoas, sei lá. Daí ele abre o TikTok ou o Twitter porque, né, hoje em dia a grande maioria das pessoas tem essas redes sociais. E daí, esse cara que tá com a mente ruim que quer fazer coisas ruins se depara com pessoas tornando criminosos em heróis levantando hashtag por justiça a quem cometeu crimes pesados. Obviamente, a mente de quem quer cometer coisas parecidas vai se motivar a fazer o mesmo porque vai ter como se fosse um incentivo um apoio pra fazer e ser tratado como um herói. E, na real, é triste porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas, elas tão perdendo um pouquinho da noção chegando ao ponto de idolatrar quem tirou a vida de pessoas. E aí eu fico me perguntando sei lá, se alguém estiver assistindo esse vídeo e idolatrar criminoso mano, vocês continuariam idolatrando se uma das vítimas fosse o teu pai a sua mãe, sua avó, irmãos prima, tia, sei lá vocês continuariam nessa mesma cabeça de meu Deus, ele é um herói ele é bonito demais ai meu Deus do céu eu pelo menos acho que não, né? Até porque, pô justiça, ela tem que ser feita se ele cometeu um crime ele tem que pagar pelo crime que ele fez só que se ainda assim a sua resposta for sim você acha que, ô meu Deus sim, eu falaria meu Deus, ele é muito bonito ele tem que ser livre ô meu Deus desculpa, eu sinto muito informar mas tu tem problemas psicológicos e tem que se tratar pra ver isso porque não é normal bom, eu acho que vale a pena também comentar que tudo isso que ele fez foi um acidente só que, sendo sem querer ou não isso não muda o fato de que ainda é um crime e com certeza não seria justo com o pai da criança que acabou falecendo e também que perdeu a esposa enquanto eu tava dando uma olhada pra achar algumas coisas que eu poderia usar na edição eu achei esse vídeo aqui e eu acho que é interessante mostrar pra vocês então, eu vou deixar aí eu entendo que o pessoal acha ele bonito e tals mas, eu realmente acredito que a maioria dos comentários que a gente vê nos posts e tals são de crianças que não entendem muito das coisas porque falar pra um pai que perdeu a filha e a esposa dele que o cara que fez isso com elas esse Cameron não tá errado e ele tá sendo injustiçado sei lá, eu acho que nenhuma criança faria isso, na verdade porque tem que ser um monstro mesmo meu Deus, velho isso tem que acabar não tem que ser normalizado não tem que ser romantizado nunca vai ser normal alguém tirar a vida de outra pessoa e ponto final pelo menos eu penso assim, mano quem não pensar eu não sei eu não sei eu acho enfim pra quem não me conhece eu sou o Tio Sam espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram ou não deixa aí embaixo nos comentários que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder esse vídeo não foi muito bem um vídeo de opinião foi mais um vídeo de comentário eu comentei mais o que aconteceu então oh, não cobre o Tio Sam pelo posicionamento porque, obviamente matar é errado não me cancelem por eu estar dando uma de Felipe Neto por aqui desculpa eu não tinha muito o que agregar, saca? então, por esse motivo eu só comentei e expliquei um pouco sobre o que aconteceu enfim não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais e também de entrar no meu servidor do Discord acho que já falei demais e é isso valeu, falou é nóis até a próxima fui beijão e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti